Vamos fazer história mais uma vez? Vamos! Olha! Ai, que beleza, hein? Que beleza, Pocão! Da hora, velho, da hora! Bem escrito, velho! Bem escrito, bem bolado, né? Bem bolado, bem bolado! Cara, tem uma imagem aqui que é muito foda, né? É essa imagem aqui que eu vou até tirar um print e... Tem um momento que o professor, velho, este momento aqui, não sei se tá na live, este momento aqui, ó, este sorriso aqui, velho, sabe? Esse momento do vídeo eu senti o Fallen muito feliz, velho, saca? Não sei se a piada era boa ou se o momento é muito bom, mas este momento... É, né, velho? Tá na good, o professor, tá na good, velho! E nós também! E nós também, velho! Olha! Ai, ai, velho! Não tô raipado, não tô iludido, mas alô! De Vitality! Pode esperar! Vamos lá, cara, vamos lá, mas calma que primeiro é play-in, primeiro é play-in. Cara, vamos ver! Mas assim, apocão, eu acho que é também uma coisa que a gente tem que falar é, rapaziada, calma, velho, calma! Agora, não é uma parada, tipo assim, não é um encontro de uma noite só. Se não for play-in, se não for play-in, se não for colône, vai ser o outro aqui, se não for o aqui ou ali, se não for, rapaziada, recalma, velho, né? Não sei se é um casamento, mas eu acho que já é um compromisso, não é isso? O nome disso é compromisso, velho. Eu acho que temos um compromisso, velho, saca? Com certeza! Porra, rapaziada, você, ah, começou, olha o pano, olha o pano, porra, rapaziada, tipo assim, tem que ganhar o primeiro campeonato já, apocão? É bom ganhar, né? É bom, é bom. Seria bom ganhar, mas não, né? Não? Calma lá, também, não precisa ser assim. Óbvio que é um time que a gente tem uma expectativa boa, né, velho? Mas, mano, não é só ganhar o primeiro campeonato, não, coitado dos caras. Já chega com obrigação de ser campeão no primeiro campeonato, velho. É duro, é duro. Olha, é de detalhe, né? A gente ainda nem sabe quem é o quinto jogador, né? Vai saber hoje, né? Provavelmente antes da sua entrevista, acredito, né? Ah, se Deus quiser, velho, se Deus quiser. Você vai fazer o que agora? Sabe quem tá querendo jogar com nós? Agora? É, então, mas agora eu tô no hippie, velho. Fala, quem? Sabe quem? Tchelo. Eu acho que ele tá entrando aqui no TS, Apocão. Ué, cara, cara. Ué, ele falou, vamos jogar? Vamos jogar, velho. O Tchelo é o pro player que mais gosta de jogar no player break, velho. Porque no player break é o momento que a gente pode jogar com pro players, né, velho? O BT, ele criou a seleção do BT pra ficar jogando com pro player, mas a gente não tem muito essa chance. Um Instagram da Twitter, alguma coisa aí da SL Brasil, tipo, ah, anunciou como se fosse já fala em Tchelo. Ué. Não, por isso que eu dei risada quando você falou Tchelo vai colar aí, né? porque... Não, ué, a gente pergunta, né? Ué, ou é indelicado? Não sei, agora ficou uma situação, né, velho? Salve! Boa noite. Olá! O cara, boa noite! Olha como o cara vê. Porra. Boa noite, velho. Tá aí, né? Tudo bem, galera? Boa noite, tudo bom? Salve. E aí, Tchelo, velho? Que loucura, hein? Que loucura, que tá hoje, né, velho? Nossa. Fala, Tchelo! Dobrou, dobrou, dobrou. Dobrou, dobrou. Porra. Tá em Miami? Não, tô no Brasil. Não, falou boa noite, falou boa noite, boa noite, é Estados Unidos, não é? Depende do seu poder. Posta. Agora que você tava bem de quicaram da Imperial, Tchelo, sacanagem. É igual o BT, eu fui quicado da seleção ao vivo e agora fui quicado pelo Twitter. Da hora. Que brincadeira, né? É, isso aí. Olá! É, vazou o Tchelo de boné ali, nem é o Tchelo direito, eles só botaram a cara do Tchelo ali. Caramba! E jogaram o boné dele pro boné da Fúria na Times Square. Vazou a Times Square. ah, espera aí. Você viu a Eagle? que legal? Nossa! Ué, é o Tchelo ali? Que Tchelo é aquele? É o Tchelo, pô, só que os caras não colocaram o cor, tipo, eles colocaram, deve ter, tá ligado? É algum outro jogador e eles botaram o rosto do Tchelo ali, véi. Inclusive, acho que eu vou processar quem fez isso daí. Tá usando uma imagem indevidamente aí, véi. Caralho, Pô, tem até vídeo, não dá nem pra falar que é Photoshop. Ah, é vídeo? Pô, gravar. E aí